Olá, me chamo Simone Bezerra, educadora Garden Flaus e hoje vou mostrar pra você o passo a passo do nosso xampu em pó. Legenda Adriana Zanotto Pessoal, isso aqui é inovador. Ele é utilizado para fazer uma limpeza seletiva no couro cabeludo. Então, pra você que sofre de disfunções do couro cabeludo, de caspa, dermatite, coceira, aquela irritabilidade, esse xampu em pó desenvolvido para fazer esse controle da caspa, porque ele é a base de um artigo chamado Dandrilis, que é extraído da raspa de joar, possui ação antisséptica, fungicida, bactericida, além do depantenol. Então, a sinergia desses dois ativos vai nutrir esse cabelo e ainda manter o controle da caspa. Ele ainda te permite se transportar na sua viagem sem aquele incômodo de derramar e sujar toda a sua bagagem. Essa quantidade aqui de 100 gramas equivale a 1 litro de xampu. Então, pensa na rentabilidade. Mais uma vez, Garden Flau de sair na frente, pensando no bem-estar do nosso cliente. Mais uma super novidade pra você.